Música Olá pessoal, sou Karu Murgel e hoje continuando o nosso curso Cartografias das Compositoras Brasileiras, nós vamos falar um pouquinho sobre as compositoras do século XIX Na apresentação do curso, na aula passada, eu falei sobre o artigo do Pedro Sanches na Folha de São Paulo Ele coloca um gap entre a Chiquinha Gonzaga, que tem a primeira composição registrada em 1856 e a Maísa e Dolores, que só vão compor a partir dos anos 1950 Sabendo, como afirmou a historiadora Michele Perrot, que as mulheres no século XIX eram educadas para tocar piano como forma de entreter a família e os convidados é impossível imaginar que a composição das mulheres não tivesse existido muito tempo antes O primeiro registro de uma compositora apontada por Eli Maria Rocha foi Beatriz Ferrão mas que eu também já vi como Beatriz Brandão Ela era mineira, escritora, poeta, falava muitas línguas nasceu em 1792, começando a compor no início do século XIX Sim, nós sabemos que a Chiquinha Gonzaga tirou o piano do espaço privado e levou ao público Mas existem outras? Na minha pesquisa até o momento, eu levantei 110 compositoras que publicaram suas obras no século XIX Mas por que não se tornaram conhecidas? E é sobre isso que nós vamos falar hoje Eu queria também dizer que a partir dessa aula, as canções citadas com gravação serão colocadas em uma playlist do YouTube para que vocês possam ouvir Os links estão na descrição dos vídeos, separados em cada aula Então, vamos ao tema Eu encontrei um livro de 1876 Numa biblioteca, eu consegui o PDF de uma biblioteca canadense Eu não encontrei esse livro na primeroteca da Biblioteca Nacional Mas ele trata de canções do século XIX Ele se chama O Trovador, Modinhas, Recitativos, Áreas, Lundus, etc E é uma nova edição comentada Quer dizer, deve ter saído uma primeira edição anteriormente O que dá para ter uma noção, mais ou menos, de como eram as letras das canções no século XIX Ele é interessante porque a gente consegue saber os autores Vamos dar alguns exemplos Aqui, a gente tem duas canções Anjo, com poesia de Casimiro de Abreu e música de Hugo Busmeyer E Ausência, poesia do ilustríssimo senhor doutor DJG Magalhães E música do senhor Rafael Coelho Machado Não precisa nem dizer que o ilustríssimo senhor era um homem público Mas vamos falar sobre isso Essa canção, Vivendo de Ti Distante Ela consta como poesia de uma niteroiense E música de JJ Bernardes Quem era uma niteroiense? A gente vai entender que no século XIX Como a Michelle Perrot já tinha apontado O anonimato era desejável para as mulheres E a Virginia Woolf também vai falar disso Desejava-se que as mulheres não se tornassem conhecidas Lembrando, como já disse Margareth Rago Que uma mulher pública é uma prostituta Um homem público já é um grande homem É um senador, um deputado, um advogado Então, para não se tornar o nome público Para não tornar o nome público Para não haver dúvidas sobre a moralidade das mulheres As que compunham usavam pseudônimos Ou, era assim, uma poesia de uma niteroiense Ou outros exemplos, mostrando aqui para vocês É essa cor morena de uma jovem fluminense Outro pseudônimo colocado no livro Vão aparecer vários, de mulheres como amadoras Ou com esse tipo de pseudônimo Para não encontrarmos quem eram Para não se tornarem públicas E essa música, especialmente, tem um fato curioso Que se vocês olharem logo abaixo do título Está escrito para ser cantada com a música do Lundu Amorininha É interessante isso Porque mostra que no século XIX Era comum você compor uma letra para uma música que já tinha uma letra Então você tinha várias canções, músicas E muitas letras para cada uma dessas músicas E isso é uma prática do século XIX Que a gente pode ver nesse livro Outro exemplo é a provocadora Composta por uma amadora Essa já é uma partitura da Biblioteca Nacional É importante dizer que as partituras São a melhor fonte para a gente pesquisar a canção no século XIX Especialmente Porque era o primeiro que todos os jornais faziam anúncio de partituras Da mesma forma que anos depois, já no século XX Você vai encontrar coisas muito engraçadas em jornais Por exemplo, qual era a tripulação de um avião No século XIX Todas as casas que produziam partituras Anunciavam suas partituras E os jornais comentavam essas partituras Então, a melhor fonte de pesquisa Sobre as compositoras no XIX Serão mesmo as partituras Vamos mostrar mais algumas aqui A pouca das moças Foi escrita por O.R.A. Para suas discípulas Outra autora anônima A verdadeira fapa brasileira É uma bonita pouca para a Piana Composta por L Essa outra, Bismarck Também uma pouca Foi escrita por asterisco Mesmo quando a gente não tem Você encontra Quando você consegue encontrar Uma das autoras Uma das compositoras do XIX Eu queria lembrar sempre Que Chiquinha Gonzaga é uma exceção Porque você sempre vai encontrar As músicas dela grafadas No nome dela Mas isso não acontecia Com as outras compositoras Alguns casos sim Mas em grande parte A gente vai encontrar Essas partituras anônimas Existe uma enciclopédia Da Casa do Choro Que está online E tem várias compositores Eu consegui encontrar Vários nomes e obras Nessa enciclopédia E teve uma delas Que eu achei muito curiosa Vamos ver Ela apresentava Amadora Rosa L.F. do Pilar Eu procurei Essa Amadora Rosa E não encontrei Achei Na Biblioteca Nacional No Jornal à Noite De 1925 Essa Dona Rosa Luna Freire Do Pilar Que julguei Ser a mesma pessoa Aí abrindo a partitura Da Casa do Choro Eu entendi Qual era A questão do nome Ela compôs Essa valsa Chamada Parabéns para Piano E assinou Pela Amadora Rosa Luna Freire Do Pilar Então Na Casa do Choro Foi colocado Amadora Como o nome dela Para se ter ideia De como isso era Comum Naquela época Esse foi um exemplo Das partituras anônimas Mas a gente também tem Além das da Chiquinha Algumas Que saem no nome Das autoras Vamos dar uma olhadinha Numa dessas Partituras especialmente Flor d'Avril Composta por Judite Ribas Mas quem é Judite Ribas? Eu procurei Saber Detalhes Sobre ela E encontrei Uma página Falando sobre Uma geração De famílias De família Ribas Que era de músicos E Judite Ribas Era uma delas Uma das pessoas Da família Que também era Compositora E ela foi muito Famosa No século XIX Mas era portuguesa Quando ela vem Para o Brasil Se apresentar Num concerto Ela Conhece O maestro Cardoso de Menezes Que vem a ser O avô Da Carolina Cardoso de Menezes Ela era conhecida Tem três partituras Dela na Biblioteca Nacional E pelo texto Que eu li sobre ela Era bastante conhecida No período Mas olhem Como aparece A Judite Ribas Na única foto Que eu encontrei Sobre ela Maestro Cardoso de Menezes E sua Veneranda Progenitora Uma grande Compositora Na única Imagem Que eu encontrei Sobre ela Pelo menos Deve Eu imagino Que a família Talvez tenha mais Mas a única Que está publicada Consta Como a Judite Ribas Apenas como Uma veneranda Progenitora A mulher colocada Em seu devido lugar Criar filhos Parir É disso que se trata Quando a gente Começa a entender Qual é o problema Por que elas Elas são anônimas Por que elas estão Como amadoras Trata-se De colocar A mulher Doméstica Na vida doméstica Domesticadas É disso que se trata Então vamos lá Se a gente pensar Isso foram apenas Alguns exemplos Desse anonimato Que impera No século XIX Apesar de termos Algumas Algumas partituras Grafadas Mas a música Feita pelas mulheres Ela não está Só em partituras Ou em lugares Fechados Você vai encontrar Muito das canções Das mulheres Em fontes Ditas Tradicionais Da canção Tradicional Então Só para dar Alguns exemplos Para vocês Essa mulher É a Lia De Itamaracá Para quem não conhece E ela é Uma cirandeira De Pernambuco E a ciranda De Pernambuco A gente começa A ter registro Dela No século XVIII Quando a gente Ouve A música Que foi cantada Por um monte de gente Clara Nunes Gravou Que falava Essa ciranda Quem me deu Foi Lia Que mora Na ilha De Itamaracá Não está no nome Da Lia A música A música está No nome de Baraco Não é dela Então apesar Da letra dizer Essa ciranda Quem me deu Foi Lia A música Não é dela Quando você Começa A entender Que a ciranda No caso Específico Da ciranda Era uma tradição Das mulheres Que iam para a praia Esperar os maridos Voltarem Do mar Dos pescadores E elas Compunham Coletivamente Não existia Um autor Você tem Vários autores E isso vai acontecer Em vários Manifestáveis Em várias Das manifestações Populares Como é o caso Da ciranda Como é o caso Dos cantos De trabalho Das lavadeiras Por exemplo Das lavadeiras Do Jequitinhonha Em Minas Gerais Nos cantos Das colhedeiras De algodão Você vai encontrar Isso Em várias Partes do mundo Na colheita De algodão Nos Estados Unidos Isso é muito comum Também O canto de trabalho Por mulheres E sempre Há uma Criação coletiva E é disso Que a gente Está falando Quando se fala Também Da composição Das mulheres Outra manifestação Coletiva É o samba A Dalva A Dalva Damiana É de Cachoeira E Dona Edith Do Prato É de Santo Amaro Da Purificação Quando a gente Pensa no samba De roda Baiano Eu fui para lá Para conversar Com a Dalva Damiana E ela me explicou De uma forma Muito interessante Essa questão Da criação coletiva Vamos ver um trechinho Da entrevista Que eu fiz com ela Quando eu vim do colégio Meio dia Eu levava a farofinha Dela na fonte Lá mesmo Eu ficava com ela E ela estava Saboando a roupa E menino Eu já gostava De um dia Ela botava Deixava umas minhas Toalhinhas de prato Para eu ficar ali Quer dizer Tapeando Eu não E cascava Os outros Eu fico à toa Estava junto com ela Ficava ali também No Rio do Caquinho Já Chegando a meia Ela cantando Ela cantando Ela ficava cantando Pancada de Beira Mar Pancada de Beira Mar Pancada de Beira Mar Pancada de Beira Mar Balança que pesa Essa parte Que eu boto Balança que pesa Ouro não pode Pesar metal Aí Ela ia com a sua avó Para a beira do Paraguaçu Quando a avó ia lavar roupa E nessa hora A avó cantava Enquanto lavava E ela mostra Como ela cria Um trechinho Numa canção Que já existia Que podia ser da avó dela Ela ou de outras lavadeiras Essa criação coletiva Sempre vai aparecer Como anônima Quando a gente Pensa Nos Por exemplo Beira Bar Beira Mar Novo Que é um canto de trabalho Recolhida pelo Décio Marques Entre outros autores Ou Cuitelinho Recolhida pelo Paulo Vanzolini A gente vai Entende que Se você paga Algum direito autoral Para essas canções É para quem recolheu As lavadeiras Não recebem isso As pessoas Que compuseram A música Coletivamente Não vão receber isso A dona Dalva Me contou Que ela só começou A registrar As canções dela Quando viu Uma das Uma das músicas dela Gravadas Como sendo de Rock Ferreira Daí ela começa A registrar Suas canções Outro exemplo De canção Recolhida Dentro do Samba de Roda É Marinho Era o Só Gravada por Caetano Veloso E uma das músicas Que se tornou famosa No Brasil inteiro Na década de 70 Marinho Era o Só Foi recolhida Por Caetano Num samba de roda Baiano Quando eu fui Visitar a dona Dalva Eu fiquei impressionada De quão feminina É a manifestação Do samba de roda Esse samba de roda De cachoeira Difere Da dona Edith Do prato Usa uma faca E o prato Que vocês vão ver Isso lá também Em João da Baiana No Rio de Janeiro Lembrando que Tia Ciata Que era a casa Onde frequentava O João da Baiana Pixinguinha Senhor Todo mundo No início Do século XX Essa forma De tocar Com o prato Vem de Santa Mara Da purificação No samba Da dona Damiana Que é em cachoeira Ela inaugura Uma outra forma Porque dona Dalva Damiana Era charuteira Ela fazia cigarros Para suerdique Não sei quem lembra Dessa marca De cigarrilhas Que era uma latinha preta Toda bonitinha E ela usava Para você Esticar O fumo Para fazer a cigarrilha Você usa um taco Então a folha Então a folha está aqui E você vai Passando aquele taco Alisando a folha Para poder juntar Com outras Enrolar E fazer a cigarrilha Ou o charuto O que era produzido Ela Dentro do trabalho Ela usava o taco Para cantar Para as amigas Para as colegas De trabalho E ela acaba fazendo Então o samba de roda Da dona Dalva Damiana É conhecido como Samba de roda Suerdique Justamente pelo uso do taco Esse é um exemplo De como as mulheres Mesmo que elas sejam autoras Elas vão ser Ou colocadas como anônimas Ou elas serão apagadas De alguma forma Das suas criações Então todas as canções Produzidas por coletivos De mulheres Acabam sendo recolhidas A maior parte de vezes Por homens Mulheres também recolhem Mas a maior parte Das pessoas que recolhem Essas canções São homens E elas perdem O direito De receber Por essas canções Evidente que mais recentemente Muitos grupos Começaram a trazer As trabalhadoras Para participar Ativamente Dos seus projetos Como é o caso Das gravações Das lavadeiras Do Jequitinhonha Ou da Companhia Cabelo de Maria Da Renata Matar E Gustavo Finkler Que é um trabalho maravilhoso E um reconhecimento Ao trabalho E criação musical Dessas trabalhadoras Que até muito pouco tempo Não tinham qualquer Reconhecimento Em suas criações coletivas E eu gostaria De encerrar Essa aula Lendo mais um trecho Da Virginia Woolf Que tem tudo a ver Com o que nós vimos Até aqui Vamos lá Quando lemos Sobre uma feiticeira Tirada às águas Sobre uma mulher Possuída por demônios Sobre uma bruxa Que vendia ervas Ou até sobre um homem Muito notável Que tinha mãe Então penso Estarmos na trilha De uma romancista perdida Uma poeta reprimida De alguma Jane Austen Muda em glória Alguma Emile Bronté Que fazia saltar Os miolos No Pantanal O careteava Pelas estradas Enlouquecida Pela tortura Que o talento Lhe impunha De fato Eu me arriscaria A supor que Anônimo Que escreveu Tantos poemas Sem assiná-los Foi muitas vezes Uma mulher Até a próxima aula Quando encontraremos No século XX E não deixem De ouvir a playlist Criada com os exemplos Da aula de hoje Até já E não deixem De ouvir a playlist E não deixem De ouvir a playlist Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto